E aí, gente? Olha o cabeludo aqui de volta! Êêê! Gente, hoje eu vim aqui pra falar sobre babosa. Vocês viram o tamanho dessa babosa, gente? É enorme! Enorme! É as maiores que eu encontrei na minha vida. Ela é pesada. E eu tenho duas folhas. Eu saí dar uma volta aqui no bairro, aqui perto de onde eu moro, aqui no bairro que eu tô morando. Pra quem não viu os vídeos que eu gravei falando do bairro que eu tô morando, clica aqui nos cards que você vai assistir. Os vídeos estão divididos em duas partes e tá bem legal, tá? E hoje eu vim aqui dar uma dica pra vocês sobre essa planta aqui, sobre essa leguminosa, essa babosa. Essa daqui eu não usei. Geralmente eu uso as babosas daquelas tradicionais, mais fininhas. Mas essa daqui deve... Pra dar uma dessa, desse tamanho, eu acho que tem que juntar umas seis daquela tradicional fininha, sabe? Olha a... Deixa eu mostrar bem de perto. Olha a largura dela, gente. É muito grande. E como é que eu uso a babosa? Eu uso a babosa, geralmente, nos fios do cabelo, na hidratação, pra finalizar o cabelo, e também no couro cabeludo. Pra fortalecer os folículos capilares, é assim que fala, os poros do cabelo, sabe? É onde cresce a área de crescimento do cabelo. É... Pra não ter queda de cabelo, pra deixar o cabelo mais forte. Também uso a babosa na pele do rosto. Eu passo a babosa na pele do rosto quase todos os dias, não é sempre que eu lembro. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre ela pra vocês hoje. E aí, eu até separei algumas... Uma colinha aqui do meu lado, aqui no computador, que eu vou ler pra vocês. É coisa rápida. Algumas das coisas, dos benefícios que a folha, que essa leguminosa, traz para a nossa saúde, para a nossa beleza, para o nosso corpo. Vamos lá, então. Ela contém água, ela contém 20 minerais, 12 vitaminas, incluindo a vitamina A, C, E, B1, B2, B3, B6, B12 e o B13. É... 18 aminoácidos, 200 componentes vegetais ativos. A babosa é muito usada, gente, em tudo quanto é tipo de cosméticos que vocês podem imaginar. Então, tem shampoo de babosa, tem creme de hidratação de babosa, tem creme pra... pra... sei lá, tem cremes pro corpo de babosa. Vocês podem ver, quando vocês comprarem alguma embalagem, ou forem em alguma loja de cosméticos, ou em mercado, ou em farmácia, qualquer produto que tiver escrito aloe vera, que às vezes ela vem com o nome de aloe vera, né, que é o nome científico dela. É... Geralmente, quando vem escrito aloe vera, é porque tem na composição babosa, que é exatamente isso daqui que eu estou segurando. Aí eu fiz algumas pesquisas, perguntei pra algumas pessoas sobre isso daqui, entendeu? É... E as pessoas me disseram que essa babosa que eu encontrei aqui perto de casa, essa mais larga, essa mais grande, grossa, a mais... Gente, ela é muito... Ela é muito macia, tem muita baba aqui dentro. Aí me disseram que essa daqui é a legítima babosa, porque dessa babosa grande pra aquela tradicional fininha, tem uma diferença bem grande, e que essa grandona aqui é a usada em parafins cosméticos, entendeu? Pra fazer shampoo, creme e todas as outras coisas. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu aplico ela no meu couro cabeludo e também nos fios do meu cabelo. Bora lá! Gente, daí eu optei por não gravar como é que eu retiro a baba da babosa. Eu sei que tem muita gente que ainda tem dúvida de como extrair a baba disso daqui, mas aqui no Google, ou, aliás, lá no Google ou aqui no YouTube tem um milhão de vídeos que ensinam isso. Daí eu resolvi não mostrar pra não deixar esse vídeo tão clichê e tão grande, sendo que já tem um monte de gente que já fez isso, entendeu? Então, basicamente é isso. Você vai pegar a tua babosa, uma faca, você vai repartir ela no meio, você vai cortar ela no meio, sabe? Você vai fazer um corte aqui no meio dela inteira e com a ajuda de uma colher, uma espátula ou qualquer coisa, você vai tirar essa baba que tem aqui dentro. Vai sair tipo uma coisa gelatinosa e gosmenta. Aí isso você pode bater no liquidificador ou no mixer ou amassar bem com garfo, assim, entendeu? Não sei. Aí você dá o teu jeito. O importante é você usar toda aquela baba no teu cabelo ou na tua pele ou numa máscara de hidratação, tanto pra pele ou pro cabelo ou pro corpo, enfim. Você pode usar babosa de N formas, entendeu? Aí eu resolvi não gravar como é que faz isso porque é uma coisa meio óbvia. Então, bora lá pra me mostrar como é que eu aplico isso daqui no cabelo pra vocês. Tirei toda a baba de dentro da babosa com uma colher, joguei no liquidificador, né? Igual vocês viram aí no vídeo. Ó, tira toda a baba, joga dentro do liquidificador e aí, gente, virou isso daqui, ó. Tá tipo uma espuma. Bateu bastante, bati bastante e aí eu vou colocar em um potinho. Você pode pegar, eu tenho um vidro aqui, um frasco de amasterol que eu usei, ó. Tá limpo, bem lavado. Aí eu vou colocar aqui dentro essa espuma. Ai, Deus, não pode cair também, né? Senão eu vou despertar. Ó. Aí. Nossa, deu muita babosa. Eu acho que eu exagerei. Aí você coloca a tampinha aqui, fechou. Agora é só aplicar no cabelo. É muito simples, gente. É só vocês pegarem a babosa que você bateu no liquidificador, colocar em um frasco ou com a mão mesmo ou com a ajuda de um algodão. Tem gente que aplica, que abre a babosa no meio e aplica isso aqui direto no cabelo e na raiz. Eu não acho muito legal porque a baba ainda fica aqui. Ela é bem gelatinosa, sabe? Então eu acho legal você passar pelo mixer ou uma peneira ou um liquidificador, sei lá, pra ela ficar num estado líquido pra você conseguir usar ela melhor. Aí você vai pegar ela e vai aplicar no cabelo, ó. Aí você vai passar, vai massagear. Aí passei um pouquinho na minha barba já que sobrou um pouco de babosa pra hidratar a barba também. Gente, e é isso. E vou finalizar o vídeo assim todo babado literalmente com a babosa, entendeu? Passei babosa no couro cabeludo no comprimento dos fios do cabelo. Meu cabelo já tá secando, já tá ficando até mais cacheado porque a babosa dá esse efeito pra quem tem cabelo cacheado e pra quem tem cabelo liso ela também deixa o cabelo mais encorpado, mais solto, sabe? Você vai sentir teu cabelo muito melhor depois que você usar isso. Eu geralmente usa babosa no couro cabeludo no comprimento dos fios e na pele do rosto duas vezes por semana. Aí você decide como você vai usar e quantas vezes na semana você vai usar. Não tem contra-indicações pra uso disso e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa minha dica então quando vocês verem um pé de babosa aí, ranque umas folhinhas e façam teste em casa que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Passei até na minha barba, ó. Gente, beijo do Dan e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.